salve galera beleza tranquilidade bem-vindos ao canal Mateus ASMR eu sou Mateus ASMR e hoje galera eu vou fazer para vocês frango em tiras com molho de queijo com queijo com muito queijo então bora os ingredientes são galera um quilo e 100 de peito de frango sem osso né um quilo e 100 creme de leite né para dar uma cremosidade a mais queijo mussarela aqui tem 200 gramas de queijo mussarela e o suco já tá pronto galera olha a quantidade de suco natural de laranja que eu fiz olha só um tantão e olha o tanto de laranja que eu usei para fazer esse suco aqui tem mais de 30 laranjas galera entendeu então bora para o próximo passo próximo passo agora é pegar minha tábua de cortar carne aqui no canto e colocar aqui na pia né galera para mim cortar o frango né frango na tábua agora bora cortar esse frango em tirinhas bem fininha entendeu galera antes de continuar essa receita eu vou contar um negócio para vocês que tá aqui ó na garganta vou contar eu não ia contar mas eu vou contar sei que vocês não tem nada a ver com isso mas eu vou contar eu comprei um guarda-roupa em uma loja bem famosa do brasil sabe comprei um guarda-roupa em nove vezes parcelado em nove vezes faz um tempão já faz uns 20 dias que eu comprei e não chegaram não chegava não chegava guarda-roupa até que o dia chegou e foi de vários atrasos precisou outra cidade trazer o guarda-roupa não foi a cidade que eu comprei foi outra cidade que trouxe guarda-roupa para mim chegou guarda-roupa nenhuma e cadê o montador não chega eu ligo na loja ele não atende entendeu eu tô injuriando acho que eu não vou pagar eu fiz enorme parcela tô achando que não vou pagar deixar meu nome lá com sbc serasa também aí eu com muita raiva porque tô com uma bagunção aqui em casa entendeu e o montador não vem montar eu tô quase abrindo a caixa montando eu mesmo entendeu só no monta porque perde a garantia né mano eu tô achando que não vou pagar mano hashtag matheus paga sua conta hashtag matheus deixa sem pagar sua conta mano eu vou mostrar para vocês as caixas que tá tudo travada ele faz mais de 20 dias mano ninguém vem montar ninguém vem fazer nada deixa eu virar a câmera aqui ó galera o guarda-roupa tá aí ó faz uns par de dia que tá aí o montador não vem montar entendeu meu quarto tá uma bagunçona mano do céu e cadê o feliz ar pra montar pra mim mano tô quase abrindo aqui eu mesmo e montando eu mesmo né melhor ficar parado aqui uma bagunçona roupa jogada no chão né é louco e eu ligo nessa loja e ninguém me atende mano eu acho que eles marcaram meu número lá mano falar assim ó esse número aqui não atenda mano não atenda então a solução é eu não pagar mano entendeu eu vou deixar meu nome lá para sdc serasa entendeu e é isso mano é isso eu tô com raiva dessa loja mano porque faz tempo que eu comprei esse guarda-roupa tá chegando de pagar a primeira parcela já mano eu acho que eu não vou pagar entendeu o que vocês acham galera e a pergunta de hoje é né vamos abordar esse tema você tem nome limpo ou nome sujo seu nome é limpo ou é sujo o meu acho que vai ficar sujo porque eu não vou pagar a roupa não o que vocês acham hashtag Mateus pague sua conta hashtag Mateus não pague sua conta hashtag Mateus não pague sua conta hashtag Mateus não pague sua conta vocês acham galera que você fazeria se você fosse eu saber o que você fazeria na minha situação pagava o guarda-roupa ou não e ninguém mandou da hoje mano agora eu tô enjoado então bora continuar então chega de informação de problemas cada um se foda com seu problema segredo galera é cortar bem fininho desse jeito aqui tá vendo ó desse jeito aqui ó beleza agora vamos temperar esse frango para ficar bem saboroso galera do céu lembrei que não tem alho aqui em casa então o tempero que vou usar vai ser sal salzinho páprica defumada mostarda e vinagre e só entendeu alho e cebola não tem aqui em casa acabou vou ter que comprar amanhã vinagre um pouquinho de vinagre páprica defumada páprica defumada bastante páprica fica muito saboroso com páprica e você não tem compre páprica você vou arrumar zé tô gaguejando até se você não tem páprica compre páprica é muito bom bom para você usar na sua casa sal calma zé salzão vou usar salzinho grosso galera entendeu é mais prático aqui é mais tranquilo também eu gosto mais sal grosso e mostarda né para dar um gosto especial e mostarda e mostardinha aí só isso e para finalizar o temperinho um olhinho também aqui ó um pouquinho é isso e taca a mãozona assim ó tira a faca de perto né é perigoso se cortar com a faca não deixa a faca não tanto e bora temperar esse frango e deixar descansar no tempero aqui por uns 10 minutinhos para pegar bem o gosto entendeu ligação ó ligação mano vou atender mano acho que a loja ligando mano a loja ligando bem na hora que eu tô gravando o vídeo vou atender já volto a loja ligou bem na hora que eu tava gravando o vídeo mano agendaram para sexta-feira sexta-feira vai ser montado o guarda-roupa tô feliz agora graças a Deus então bora continuar né bora continuar nossa nossa receita bora bora continuar galera bora bora que bora né graças a Deus sexta-feira vai ser montado o guarda-roupa demoraram sexta-feira hoje é quarta-feira mas nossa senhora para ter montado hoje ou amanhã mas tá bom né sexta-feira tá aí já vou dormir logo hoje dormir logo amanhã para chegar sexta-feira logo e montar esse guarda-roupa aí galera que delícia deixei no tempero é por uns 10 minutos para ficar bem saboroso nosso franguinho então bora continuar galera manteiga na frigideira bem quente manteiguinha né porque todo cozinheiro bom tem manteiga em casa brincadeira brincadeira e coloca o frango para fritar bora e cuidado para não derramar no chão frango frito esse é o ponto galera deixa eu colocar a tampa aqui na mesa né não existe frango mal passado entendeu não existe frango mal passado o frango tem que ser bem frito agora o seguinte eu vou tirar todo esse frango da panela eu vou tirar todo esse frango da panela e o áudio parou galera então vou continuar por aqui mesmo eu coloquei uma colherzinha de trigo na gordurinha do restinho do frango mexi para cozinhar o trigo eu coloquei leite é mais ou menos 400 ml de leite fui mexendo 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 né mexendo mexendo até dissolver todos os gruminhos de trigo mexi mexi até chegar nesse ponto aí ó nesse ponto eu coloquei uma caixinha de creme de leite né para deixar bem cremoso e para finalizar aí eu coloquei o queijo 200 gramas de mussarela galera mussarela de búfalo é brincadeira e acertei o sal e tá pronto galera nosso molho de queijo olha só que delícia olha só a textura dessa maravilha que é o molho de queijo dá para você comer com qualquer coisa então bora destruir essas delícias bora e bora comer então galera chegou a melhor parte do vídeo mas antes disso tem o salve da galera bora para o salve bora para o salve salve Dux tamo junto Dux é nóis salve Sebastião Nogueira é nóis também irmão salve Hugo Fernando de BH tamo junto salve Carina Oliveira de Peruíbe São Paulo e litoral de São Paulo tamo junto salve Robert Robert de Ouro Preto Minas Gerais tamo junto irmão salve Antônio Luiz do RJ do RJ do RJ Rio de Janeiro na Teresópolis tamo junto salve Gabizinha 14 tamo junto Gabizinha 14 também se você quer salve deixa nos comentários manda salve e o nome da sua cidade beleza que eu mando salve para você tranquilo e na humildade se inscreva no canal deixa o like na humildade meta de like para esse vídeo galera 3 mil like na humildade 3 mil like não custa nada e me segue nas redes sociais beleza arroba Mateus ASMR e tamo junto galera comecei o vídeo triste agora já estou feliz de novo porque sexta-feira o montador vai montar meu guarda-roupa e quem é pobre sabe né que é muito legal você comprar um móvel móveis novo da casa né mano é muito bom você comprar um móvel novo né eu sempre guardei minha roupa caixa em guarda-roupa velho agora vou guardar minha roupa em um guarda-roupão bem bonito né e aí né e a pergunta de hoje é né mano que eu já fiz no começo você tem nome sujo ou nome limpo e seja sincero em mano olha bem no meu olho seja sincero sincero né você tem nome sujo o nome limpo seu nome tá no SPC Serasa CPQ sei lá ou tá limpo deixa nos comentários vamos interagir mano fala a verdade para mim mano então bora comer e do nada brota um suco de laranja o tamanho do suco derramei tudo nossa senhora derramei um pacote de suco no chão porque eu fiz muito suco mano exagerado meu meu Deus então bora bora degustar essa delícia mano frango frito né com creme de queijo cara é bom mano eu acho que é bom né queijo é bom frango é bom sr o o o o o e Então, vamos lá. Don't bowl Tchau. É muito bom. É muito bom. O cara tá atrapalhando Tá ajudando O cara tá atrapalhando 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 O cara tá atrapalh O cara tá atrapalh O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí e as lombrinhas amaram mano se Angoli hoje é se esse cardápio de hoje Deus abençoe todo mundo que chegou até aqui Tamo junto obrigado por tudo né Já estou cheio cheio de comer por hoje entendeu Então bora editar vídeo e treinar um pouquinho né Tamo junto então